Será que andar com dinheiro vivo por Cidade da Leste para fazer suas compras é aconselhável para você que vem aqui para Foz do Iguaçu e vai cruzar a fronteira para ir ao Paraguai e fazer suas compras? Eu vou contar a verdade para você nesse vídeo, se é realmente perigoso ou não, então fica nele até o final, porque eu vou dar esse bônus para você a chance de você poder concorrer a quatro carros zero quilômetro. Cidade da Leste é uma cidade muito segura. Eu costumo dizer que muito mais que a minha capital, Rio de Janeiro, onde eu moro, e muito mais que São Paulo, onde eu gravo também vários vídeos. Contudo, é uma cidade que circula muitos turistas, muitas pessoas que compram um atacado circula muito dólar, muito real, muito dinheiro. E é óbvio que isso vai atrair o interesse de ladrões, pessoas má-intencionadas. Então uma forma de você resolver isso, caso você seja uma pessoa que tenha medo, que não goste de ficar andando com dinheiro, usando doleira, para ficar guardando dinheiro, porque você imagina, você vai comprar um iPhone, um videogame, sei lá, você vai gastar uns 10 mil reais, quantas notas você tem que ter para ficar guardando isso no bolso ou na carteira. Sim, hoje é possível você usar o Pix no Paraguai. É uma forma segura para você ter uma ideia. 90% hoje dos turistas utilizam o Pix no Paraguai. Porém, a dica principal é que você não pode usar qualquer Pix no Paraguai. Por quê? Os outros Pix, eles não te oferecem vantagens, que essa maquininha aqui, que é a máquina do momento, é a máquina que está bombando, estourando em toda a cidade da Leste. É, ó, a máquina do Pix na Power. Por quê? Com ela você tem a oportunidade e a chance de ganhar 4 carros 0km. E para você concorrer a esses carros é muito simples. Basta que você procure as lojas que tenham essa maquininha, vou deixar link aqui na descrição, para que você possa saber o nome de todas elas. E o melhor, a cada compra de mil reais você concorda. E pronto, no decorrer de todo esse ano, ainda comecinho do ano que vem, você vai poder estar concorrendo a um desses 4 carros. Para que você fique por dentro das regras de como vai funcionar essa campanha, para que você possa concorrer e ganhar um desses 4 carros, também tem o site oficial da campanha, que está aqui na descrição do vídeo. O Pix na Power, ele só se associa com as empresas sérias, as melhores lojas do Paraguai. Isso quer dizer que, além de praticidade, facilidade, você vai estar totalmente seguro utilizando a maquininha do Pix na Power. Quero dizer que sim, Cidade da Leste é uma cidade segura. Você pode andar, transitar, sem problema nenhum. E você vai fazer excelentes compras. Então deixa o comentário aqui, você sabia sobre essa novidade que está rolando no Pix na Power? E se você ainda tem alguma dúvida com relação à forma de pagamento, é só você deixar a sua pergunta nos comentários aqui desse vídeo. Então vamos lá pessoal, acelera, que é para você poder ganhar um desses 4 veículos aqui. Bora!